Olá, meus amores, tudo bom com vocês, minhas lindezas? Hoje, gente, é dia 12 de agosto, na quinta-feira, e eu estou começando mais um vlog pra vocês, mais um vlog aqui no canal. Gente, pelo amor de Deus, vai ser difícil não reparar, mas não reparem na minha cara de sono, nos meus olhos linchados, porque eu acabei de acordar. É oito e meia da manhã e eu já acordei, peraí, vou gravar um vlog. Vou gravar um vlog, então é isso. Se é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like, compartilha pra todo mundo que você conhece e me segue lá no meu Instagram, que está passando aqui embaixo pra vocês, tá bom? Hoje eu vou gravar um vlog do meu dia, mostrar como vai ser o meu dia pra vocês, então é isso. Bora lá conferir? Bom, o Thomas está aqui, como de costume, né, gente, dormindo, porque oito e meia da manhã ele só acorda lá pras dez horas, então ele está aqui com a linha mais gostosa da minha vida, ó. Então vamos apagar a luz, né, gente, e deixar ele dormir. Cá estou eu, gente, fazendo minha crepioca, né, pra tomar café da manhã. E aí olha que linda, gente, que ficou. Mano, tô arrasando nas crepioca ultimamente. Então, gente, ficou assim, ó, agora eu vou comer minha crepioca, aí eu recheei ela, gente, com requeijão. Ai, adoro, meu Deus. E um copão de nescau com leite, leite com nescau, na verdade, né. E assim, vão me perguntar, sou fitness? Não, mas é porque eu gosto de comer, entendeu? Não estou na academia, mas tô comendo porque é muito boa. Eu coloco queijo ralado nela, fica um pão de queijo gigante, assim, maravilhoso. Testem na casa de vocês, façam, depois me falem aqui. Thomas acordou, gente, tá aqui, ó, já troquei ele, tá? Filho, ô filho, filho, ele tá aqui. Oi, mamãe. Tá aqui assistindo o desenho dele, já arrumei minha cama. Thomas, filho, ô Tom. É, ele é assim, ó, quando tá com o desenho dele, né, não se importa com ninguém. Horário de almoço, gente. Nossa, a câmera até embaçou. Eu pedi um... Nossa, tá tudo embaçado. Mas eu pedi um yakisoba pra comer. Tava com muita vontade. E, gente, esse yakisoba aqui é o melhor que eu já comi na minha vida. Agora, bora se deliciar, né. E olha a quantidade que vem. É muito grande, ó. Vem muito. E eu paguei 15 reais aqui perto de casa. É o melhor yakisoba que tem, gente. E eu, gente, já passei a maquiagemzinha aqui pra ficar um pouco mais apresentável no vídeo, né. Porque ninguém merece aquela minha cara lavada, cheia de olheira. Pra ficar assistindo o vídeo todinho com aquela cara. É... Ah! Vou aproveitar que eu tô grama no vlog, gente. Vou mostrar umas comprinhas que acabaram de chegar aqui pro Thomas. É... Eu tô montando o enxoval dele de verão já, né. Porque ele perdeu todas as roupas de calor. Que ele tava... Assim, vai perder, né. Porque tá no tamanho certo, já ficando curto. E aí eu aproveitei uma promoção que eu peguei no site da Renner. Na verdade, no aplicativo. E tô montando, gente, o enxoval dele. Eu vou mostrar pra vocês. E vocês vão pasmar com o preço que eu paguei. Peraí. Gente, olha aqui, ó. Eu comprei várias camisetas pro Thomas. Porque as dele é tudo número 2, né. E aí ele já tá indo pro 3, 4, né. Ele tá usando roupa agora de inverno, número 3. Mas as blusinhas terão que ser número 4. Porque o Thomas, ele é grande. E aí como vai chegar... Vai ser lá pra dezembro que ele vai começar a usar. Novembro, dezembro. Vai ficar um tamanho ótimo, tá. Não assustem com tamanho 4 pra uma criança. Que vai completar 2 anos, sim. Porque meu filho é grande. Mas então, gente. Comprei todas essas peças aqui, ó. E vou mostrar pra vocês. Gente, olha a perfeição dessas camisetas. Essa daqui é uma tie-dye, tá. Mas olha que linda do Mickey. Todas elas vêm sem o preço, tá. Mas eu tô com as notinhas aqui e vou mostrar pra vocês. Olha essa. Elas são número 4, tá. Pra ninguém falar que eu tô mentindo. E sim, é pro meu filho. Olha aqui. Ela é de 96, 98 centímetros. Ah não, 105 centímetros. Aí eu peguei essa vermelha. Continuando, gente. Que eu tive que dar uma pausa ali por conta do Thomas. Mas peguei essa vermelha. Olha que linda, gente. Número 4 também, ó. 105 centímetros. Tudo na Renner. Aí eu peguei essa daqui. Olha que... Olha isso, gente. Ai, eu tô apaixonada. Tá? 4. Aí, olha essa daqui. Peguei essa aqui do Mickey, que ela é verde. Ela é um verde água. Olha que linda. Essa azul. Olha, ele trazendo o celular pra mim poder colocar o desenho dele. Peraí que a gente já continua nas comprinhas. É sua, filho. Thomas, traz aqui pra mamãe. O bairro dele tá uma bagunça, ó. É sua. Continuando aqui, gente. Que eu tive que dar uma pausa. Porque o Thomas está interrompendo toda hora. Mas bebê, né? Então, é... Comprei essa azul. Olha que linda, gente. O tecido de algodão. Meu. Aí eu comprei essa daqui. Que é minha paixão. Ela é um preto. Com essas linhas aqui, sabe? Meia cinzentada. Linda, linda, linda. Carro passando na rua, né? Pra atrapalhar meu vídeo. E essa daqui. Olha isso, gente. Olha o tecido dela. É todo de bolinha. Olha isso. Gente, surtem. Aqui tem, eu acho que, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete camisetas. Tá? Eu paguei em cada uma 14 reais, gente. Aí você fala, que é, Mayara? Sim. 14,93, gente. Cada uma saiu. Eu já vou mostrar pra vocês. Ah, e tem aqui, ó. Que eu peguei. Peraí. Mais essa daqui. Olha isso. Aqui é a regatinha. E aí eu peguei essa regata linda. Número quatro também. Ela é bem fechadinha aqui. Com bolsinho. Só peguei ela. Porque no dia que eu peguei essas peças, só essa daqui tava na promoção. Todas essas peças estavam com 50% de desconto. Ou seja, de 39, tava saindo por 19,90. Tá? E aí, entrou uma promoção que você comprava quatro peças. Acima de quatro peças, tinha 30% de desconto. Então, cada uma delas saiu por... Acho que foi 14,93. Uma coisa assim. Tá aqui a notinha, ó. Que não me deixa mentir, gente. Ó. Porque essas notinhas são grandes porque eu peguei pro meu irmão também, tá? Aí, ó. Ai, não vai focar minha câmera. Ó, 14,93. É porque a câmera não vai focar, gente. Mas é esse valor aqui, ó. 14,93. Então, gente, eu aproveitei mesmo. E tudo isso aqui de camiseta, cada uma por 14,93, eu fiz o surto. Compensa muito mais fazer compra agora pro Thomas nessas promoções, porque roupa pra ele é caro. Cada uma dessa no shopping mesmo é 39,90. É de 29 a 39,90. Então, assim, se eu fosse comprar essa quantidade de peças por esse valor, eu pagaria uma nota. E comprar tudo isso daqui, eu peguei pro meu irmão também. É porque as deles eu já dobrei. Sairia muito mais caro, né? Porque principalmente pro meu irmão, que tem 6 anos de idade, é por volta desse valor também. E eu peguei as dele por 14,90. E eu fiz duas compras. E hoje, no dia de hoje, essa promoção também tá no site do aplicativo da Renner. E eu vou até mostrar pra vocês, porque quem for mamãe aí e se interessar, fica de olho nessas promoções. Não tô recebendo nada, queria. Mas é porque é uma grande... Como fala? É uma grande promoção, um grande desconto que você tem, principalmente pra criança pequena, gente. E são roupas de extrema qualidade. Ó, gente, deixa eu desbloquear aqui. Tá vendo, ó? Quando tem essas promoções, vem nisso aqui, ó. Compre duas peças e ganhe 15%, ou compre mais de quatro peças e ganhe 30%. Aqui é o aplicativo da Renner. Então, quando você clica, aparece a página. Ó, tá vendo? Tem roupas femininas, masculinas. E aí, eu sempre vou infiltrar, tá? Filtro pelo gênero. E aí, eu coloco, no caso, menino, que meu filho é menino, né? O tamanho. Ó. E aí, eu vou procurar o tamanho, número 4. E a peça, tipo, a categoria. No caso, hoje, eu fiz compras de regata pra ele. Então, eu coloco em camisetas e regatas. E aí, eu filtro, gente, ó. Filtro. Então, aparece aqui todas essas camisetas. Por exemplo, essa daqui, eu já comprei, ó. Então, se eu coloco no carrinho, cada uma dessas hoje saiu por R$13,93. Então, compensa demais. Eu comprei essa pro meu filho hoje. Peguei pro meu irmão também. Ó. Cadê? Essa daqui, ó. Que já tá até um coraçãozinho. Eu faço muita compra no site da Renner. Então, dá até pra você parcelar. Que, tipo, foi o meu caso, ó. Número 4. Então, gente, coloquei aqui no carrinho, ó. Vou tomar de novo. Filho. Aí, ó. Olha aqui, gente. Coloquei. Cada uma já vai o desconto automático. No carrinho. Então, eu coloquei 4 peças. E, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Cada uma de R$19,00. Cai com desconto pra R$13,93. E, acima de R$99,00, tem frete grátis. E dá pra parcelar no cartão, que foi o meu caso. Então, gente, olha aqui. Compensa demais, tá? Você que é mamãe. E eu só tô fazendo compra assim. E é isso, gente. Me adquire. Então, gente. Agora, a gente vai ali na farmácia. Não. Não. Fala. Fala com as meninas. Fala com o povo do YouTube. Fala assim. Agora, a gente vai ali buscar os meus lencinhos. Que a mamãe comprou pela internet pra retirar na loja. E comprar a minha pomada. Que minha pomada acabou. Né, filho? Então, bora lá? Chegamos em casa, gente. E aí, o Thomas tá comendo uma mãozinha aqui. De lanchinho da tarde. Ele já mamou. Tá assistindo a pista de blue dele. Que ele só come assistindo. Eu sei que é errado. Mas fazer o quê, né? Então, ele tá assistindo ali o desenho dele. Comendo. E eu tô aqui comendo minha banana. Aí, eu vou mostrar pra vocês. É o que eu comprei. E aí, gente. Ó, pintando. Mostra seu desenho, filho. É? Mostra seu desenho. Comeu só metade do mamão. Não quis comer o resto. É. Olha o desenho dele, gente. Que lindo, filho. Então, gente. Liguei aqui a ring light rapidinho. E coloquei vocês aí. Só pra mostrar o que eu comprei quando eu saí. Acabei nem gravando na hora que eu saí pra vocês. Lá no meio da rua. Mas eu vou mostrar pra vocês. É. Fui buscar os lencinhos do meu filho. Já mostro já. E comprei, gente. Uma blusinha pra ele de frio. Olha que linda. Preta. É. Tamanho 3, tá? Gente. Meu filho é muito grande. É da marca Kiko e Kika. Só comprei porque tava na promoção. É. Vocês não vão conseguir ver. Tamanho 3. Olha que linda. Ela tem um laranjinha. Meio caramelo por dentro. E como tá frio. Ele não tem muita roupa de frio assim. Comprei ela porque eu achei bonita. E eu paguei, gente. R$30, só na blusa. Não veio com calça. Tá de moletom. Era unitária. E vou buscar os lencinhos dele, gente. Tá um pacotão aqui. Né. Comprei 6 lencinhos da Pampers, gente. Pra repor o estoque dele. Ele só usa desse. Com cheirinho de bebê. É o único que não deu alergia nele. Meu filho, ele tem muita alergia de causar bolinhas de pus nas partes dele, tá? Então, ele só usa esse lencinho. E, gente. Esse aqui eu comprei pelo site. Retirei na loja. Na Drogaria São Paulo. E saiu R$53,94. Seis pacotes de lencinho. É. Você compra, gente. Pelo site. Você consegue retirar em duas horas. Então, é muito mais barato. Na loja tava R$14,00 cada pacote. E, pelo site, eu paguei R$8,99 em cada pacote. Então, pra mim, compensou demais. Comprei 6. E tá tudo aqui. Aí, pra finalizar. Hoje é meu dia de comprinhas. De chegar às comprinhas. É. Eu comprei pelo site da época. E chegou aqui, gente. Os meus produtos de rosto. Mas eu comprei esses daqui só pra repor mesmo. Que foi meu hidratante da CeraVe. CeraVe? Sei lá o nome. Loção facial hidratante. Que é esse aqui que eu uso. Porque eu tenho muita alergia na pele. Então, tem que ser coisas assim. Pra minha pele. E o Neutrodina Hydro Boost. Ou Hydro Boost. Sei lá como é que fala. Water Gel Hidratante. Comprei esse porque tava mais barato que o outro de potinho. Eu normalmente uso de potinho. E, gente. Se você tá procurando um hidratante bom. É esse aqui. Ele é muito bom. E a textura dele eu gostei. É muito parecida com a outra. Só um pouquinho mais grossa. Então, eu comprei esse daqui. Eu paguei R$50 nesse. E R$40 nesse aqui. E repus o meu protetor solar da Vichy. Tá? Então, meus amores. Já vou aproveitar que vocês estão aí. Estamos numa iluminação boa. E vou finalizar esse vlog por aqui. Não teve muita coisa pra mostrar hoje. Mas, tô voltando pro canal aos poucos. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Ai, eu nem falei pra vocês, né gente? Eu tirei meu aparelho. Tô muito feliz agora com o meu sorriso. Vocês repararam o vídeo todo, né? E eu esqueci de comentar. Me sigam lá no meu Instagram. Maioliveira. Tá passando aqui embaixo. Então, meus amores. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Desculpa esse falatório aí no final do vídeo. Mas é que eu precisava compartilhar com vocês. E, gente. Quando chegar as comprinhas que eu fiz pro Thomas. Na Renner. Naquela promoção que eu fiz hoje. No próximo vlog eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, fiquem sempre de olho nesses sites. Se você que tem bebê. Ou até quem quiser comprar. Pra uso próprio mesmo. Também tem bastante diquinha. É bastante promoção. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!